Satisfazer uma mulher? Morre e não consegue Cara, chega cedo em casa, Zé Aí ela olha e diz Oxe, tá doente? Aí você vai e chega tarde Ela diz, vai morar na rua, moço Você chega em casa calado Aí ela vem, o que é que tu tem? Diz logo, tu não é assim Aí você chega brincando Oi, olha a faca Ela diz, já sei, aprendeu com as raparigas Não tem bom Nem cedo, nem tarde, nem alegre, nem triste Não adianta Eu digo, Miro, do jeito que você tá pra mulher A situação tá ruim Ele diz, se sabe o que é pior Eu digo, o que é isso? O negro se aposentar Aposentou só Eu digo, por que, Miro? Ele diz, porque você tá trabalhando Só vê a mulher de noite quando chegar do trabalho Toma um café, cochila por ali e vai dormir Agora você é aposentado Dentro de casa Você bater três, vem a mulher dentro de casa Pronto, começa Tu não faz nada Vai dar um banho nesse cachorro Vai levar um tomô de lixo ali fora Vai comprar um botijão de gás O cabelo fica mais trabalhando do que tava antes Obrigado.